Amarrei o cavalo E fui dançar com a mulher mais linda Nos apertamos de cima pra baixo Ela parou no meio da sala Me puxou no palco Mas que baita macho 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 Tirei a gaita da mão do gaiteiro Toquei o chote de atolar no baixo Os mais valentes se desmunhecaram E então gritaram Mas que baita macho 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 Mas que baita macho